Criminosos invadiram a casa de uma mulher de 87 anos. Alexandre, eu preciso de você. Gente, como é que a gente pode aceitar que uma idosa de 87 anos foi torturada, foi assassinada? Não tem mais cabimento a gente aguentar esse tipo de crime tão violento. Eu vou conversar com o Tenente Coronel Alan Cardoso, do CPC. Tudo bem, meu amigo? Tava com saudade do senhor. Como é que tá? Tudo bom, Silvia? Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Meu amigo, eu sei que a gente tá combatendo a criminalidade de uma forma muito vemente. Mas são crimes aterrorizantes que ainda nos assustam, né? Acabam com a nossa sociedade. É, exatamente. Infelizmente, a maldade humana, às vezes, ela é muito grande, né? Essa senhora, como você colocou, de 87 anos, ela foi vítima, infelizmente, de latrocínio. Ocorre que, há cerca de dois meses atrás, esses indivíduos fizeram uma reforma nessa casa, sabe? Silvia. E aí, eles observaram a rotina, viram a questão do dia a dia da vítima, retornaram lá com a desculpa de que teriam algum serviço ainda para ser feito, renderam a mesma, amarraram, torturaram, e cometeram esse crime bárbaro, vindo a vítima e a óbito, né? A polícia militar foi acionada através da filha que chegou no local e deparou com aquela cena lamentável. De imediato, nós isolamos o local, acionamos perícias, autoridades competentes, e fizemos alguns levantamentos em que receberam alguma informação. E recebemos essa informação de que essas pessoas seriam suspeitas de ter cometido isso. Me preocupa muito pelo seguinte, a gente que faz parte de um programa policial, a gente fala de tudo, mas a gente trata muito do assunto segurança pública. Um tempo atrás, e já nos dois anos para cá, eu sinto que deu uma aumentada no que diz respeito ao latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A pessoa acaba cometendo aquele crime porque ela tinha, e tinha não, ela teve a intenção e cometeu o roubo em seguida. Como é que a gente pode lidar com esse tipo de crime? Bom, Silvia, na verdade, os índices criminais, eles, em Goiás, em Goiânia especificamente, eles apontam queda nesse tipo de crime. Ocorre que por ser um crime muito chocante, primeiro que nós estamos lidando com o maior bem de uma pessoa que é a vida, e ainda uma pessoa tirar a vida para poder subtrair algo material, ele é realmente um crime chocante. A polícia militar, ela vem combatendo isso, nós não podemos trazer essa pessoa de volta, mas nós podemos ressaltar que em poucas horas depois, nós conseguimos prender os autores, eles foram presos, ambos foram presos, eles subtraíram ali um veículo, objetos, prendemos também o receptador, né, que comprou esses objetos e que fomenta o crime, entregamos às autoridades competentes, e esperamos que seja aplicada uma pena severa a esses indivíduos, para que eles não possam cometer isso novamente. Então, é um crime muito, ele é complexo. É, você pode ver que nesse caso aí, eles se aproveitaram de um serviço que foi prestado àquela vítima, para conhecer a rotina da mesma, e cometeram esse fato. Infelizmente, a vida dela a gente não pode trazer de volta, mas a gente tem que ressaltar que os crimes estão em queda, e que a polícia militar em poucas horas, prendeu os autores e o receptador dos objetos que foram ali subtraídos. Eu acho que vale a pena, já que você falou que caiu, vale a pena até eu puxar essa estatística e a gente mostrar amanhã, porque é um crime de muita repercussão, muito triste. É muito triste, é uma coisa muito pesada, então causa uma comoção muito grande, ainda mais uma senhora de 87 anos. Realmente é um ato de covardia, e nós esperamos que a justiça seja feita à altura para dar a resposta. Nós também esperamos, coronel. No momento, eu sei que não é da alçada da polícia militar, e cabe a investigação, né, a questão de indiciamento por parte da polícia civil, mas naquele momento da prisão, acaba havendo uma conversa, ali, dos policiais militares, com os suspeitos. Eles chegaram a confessar, se mantiveram em silêncio, falaram o quê? Não, confessaram, inclusive eles utilizaram o carro da vítima para levar os objetos, que foram TVs, que foram iPhones. Não tem como dar uma explicação para uma coisa tão bárbara, mas sim, eles confessaram, foi preso primeiramente um indivíduo, após ele confessar, ele indicou onde estaria um outro, que é menor de idade, né, esse segundo indivíduo foi preso, e na sequência nós chegamos até os objetos que já estavam com um terceiro, que é um receptador. Obrigada, meu amigo, Deus abençoe o senhor, e vamos mandar nós dois aqui a solidariedade para essa família, porque não é fácil que essa filha seja amparada pelos braços do senhor Jesus Cristo. Obrigada, coronel, até a próxima, a gente se vê. Até a próxima, nós agradecemos. Nós que agradecemos, meu querido. Obrigado. Obrigado.